O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Esse ano, em 2018, como nos outros anos, desde 2010, a banda está com um trabalho, um segmento direto. A banda não para, nem janeiro, nem fevereiro. Durante as férias escolares, a banda continua com seus ensaios semanais. Claro, quando começam as aulas, a procura e até o aumento de ensaio acontece, até devido à procura. Só que esse ano a gente tem uma agenda de festival, apresentações maiores do que a dos outros anos. Então a gente, esse ano, está trabalhando forte e precisando de novos componentes para a banda, justamente para ter um grupo forte e para dar seguimento a todo o trabalho e cumprir a sua agenda de 2018, que esse ano não é pequeno. Nesse momento, quantos componentes estão na banda? Atualmente são 22, só que a gente está precisando colocar, no mínimo, no mínimo, uns 35 a 40, para a gente ter um grupo forte que, se Deus quiser, a gente quer participar do grande concurso de bandos que tem em Bagé no meio do ano. A gente tem um arsenal de instrumentos ali, a educação está apoiando muito a banda, e junto com a secretária Débora, a Andréia, a Karina, toda a equipe lá da SMEC, vai chegar novos instrumentos ainda no mês de março, mais caixas, caixas mais modernas do que a gente tem atualmente, e com certeza vai ter instrumentos para 40 integrantes tranquilamente. Como é que a gente pode, a pessoa, qualquer idade, como é que faz para se inscrever? A gente tem uma idade mínima, que é 9 anos, até por ter o manuseio do instrumento. Menor de 9, infelizmente, a gente não tem um instrumento do tamanho para o porte, né? Mas idade limite não tem. Apareceu uma pessoa aqui, um vovô, uma vovó, 40, 50 anos, vai ter vagos, ensaios funcionam todas as segundas-feiras. Na parte da tarde, com o ensaio da música, quinta-feira, ensaio da percussão, e sábado, como hoje, ensaio geral. Outra dúvida com relação à roupa. Os alunos, cada um tem que comprar sua roupa, como é que funciona? No ano passado, nós ganhamos, no mês de agosto, se não me engano, foi o fardamento completo, né? Educação, junto com a Prefeitura Municipal, forneceu todo o fardamento, cap, jaleco, calça, sapato. E conseguimos ter uma farda completa, que fazia anos que a gente não tínhamos. E os alunos não pagam nada, 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 é tudo gratuito. Só vem, é só ter a vontade de participar da banda, o responsável é assim na ficha de inscrição, o aluno viaja, o aluno participa de festival, apresentações aqui fora, não paga nada, 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 tudo gratuito. Qual é o horário que as pessoas podem se inscrever aqui? Às segundas-feiras, pela manhã, a partir das oito até às onze e meia, de tarde também, da uma e meia até às cinco horas. Na quinta-feira, a mesma coisa, das oito às onze e meia, de tarde, da uma e meia às cinco horas. Sábado, pela manhã, também, a gente escreve, por mais que tenha um ensaio geral, a gente faz a inscrição também do aluno novo. E durante a semana, também, na própria Secretaria de Educação, né, falar com o André. Transcrição e Legendas Pedro Negri